Bom pessoal, tô aqui com a gente me maquiar, já passei o reboco Passando aqui já o rebocinho aqui, pra ver se dá uma melhoradinha na cara, porque tá ó Gente, me deu tanta espinha esse mês Minha pele tá bem humilhosa, tá bem assim, muito ruim Esses dias atrás tava bem seca a minha pele, mas esses dias pra cá Eu não sei se é o creme que eu tô usando, sabe, do rosto Tô deixando a minha pele um pouco assim, porque tem creme que deixa, né Aí assim, mais essa mesmo Deixa eu passar um pozinho aqui pra ficar bem bonitinha Ai que cheiro gostoso, hum, delícia Pó cheiroso, hum Isso, pó delicioso Gente, eu não sei maquiar Queria fazer muito curso de uma maquiagem, porque eu sou muito ruim de fazer maquiagem Minha filha faz maquiagem linda, maravilhosa, gente Olha, tanto que ela usa tudo, tudo, tudo Mas eu fico feliz, porque tem coisa de validade, né, de cimento Pelo menos ela vai usando Eu cobrei uma base, essa base E eu cobrei errada, sabe, não é da cor nem da minha pele e nem dela Mas a gente usa assim mesmo, tá Porque não é baratinha a base, não Maquiagem nem é barato, Deus me livre Agora vamos usar um Ai que eu falo, isso aqui é Deixa eu ver aqui, gente, porque eu sou muito ruim Iluminador Eu sou, eu quero me maquiar, mas nem sei os Os, as maquiagens Ai, iluminador Deixa eu ver aqui Deixa eu achar meu buchinho Ai, gente Eu sou péssima, gente Eu sou muito péssima Iluminador, assim, pra dar aquele Eu gosto de passar um pouco assim Pra dar um tchan-tchan Eu não sei o jeito que vocês usam, sabe Mas eu uso assim Porque aí dá aquela Ó, já deu aquela Gente, eu não sei maquiar Gente, eu não sei maquiar Eu não sei maquiar nem um pouquinho Deixa eu dar uma penteadinha aqui Gente, eu sou ruim de Isso aqui, ó Deixa eu dar uma Carigada aqui Eu sou muito ruim disso aqui, ó Gente, eu não tenho Eu não tenho cilos Eu não tenho cilos Dá uma penteadinha Aqui, ó Tá ótimo Melhor que estraga É isso aí, pessoal Hoje eu queria me maquiar um pouquinho Nossa, eu joguei meu pó Tudo isso na cama Ai, meu pai Que saco Ótimo que eu fiz agora Nossa, o pó muito tiroso Ai, vai ter que comprar outro pó Derramei tudo na minha cama Ficou linda a minha cama Agora é cheio de pó Eita, eu sou boa Maquiadeira Uh Sou ótima maquiadora Contrata eu aí, gente Pra maquiar eu sempre Se precisar aí, ó Sou ótima Sou mais estrapalhada Do que tudo na minha vida Ai, eu não acredito Que eu fiz tudo isso, gente Eu coloquei tudo isso na minha cama, gente Derramei tudo o pó Opa Ai, sou muito atrapalhada Joguei tudo isso na minha cama Ficou uma manja agora Ai, ai Não passa minha mão de pó na cara ainda Ô, meu Deus Sou mais atrapalhada Do que eu já vi na minha vida Eu Ai, que vergonha